E o dia do idoso foi celebrado nesta terça-feira, mas os idosos do CRAS comemoraram de uma forma diferenciada na manhã de hoje. Eles foram ao Parque Mogiana para fazer atividades físicas e dançar. Quem não gosta de fazer atividades ao ar livre com um dia bonito como hoje? Impossível não resistir, não é mesmo? Por isso o CRAS planejou uma manhã diferenciada para os idosos que fazem parte do projeto social, um meio para comemorar o Dia dos Idosos. Nós estamos comemorando o Dia Internacional do Idoso. Esse serviço de convivência e fortalecimento de vínculos que acontece no CRAS já acontece há cinco anos. Nós temos aproximadamente 100 idosos e hoje nós viemos passear um pouco com eles, aproveitar o parque que é tão bonito e que precisa ser mais explorado aqui em Guaxupé. E teve alongamento, dança e muitas outras atividades. Tudo para ajudar na autoestima e na qualidade de vida dos idosos. Hoje a gente fez mais uma recreação, a gente fez um alongamento, depois a gente fez a dinâmica da risada, que é uma dinâmica para combater a depressão e o suicídio e finalizando com vários tipos de dança, desde forró, carimbó até dança sertaneja. A importância é mais a trazer alegria para eles, desenvolver a alegria, a coordenação motora e proporcionar momentos felizes para eles. O CRAS é uma forma de manter o idoso socializado. Além de cuidar da saúde, evita que o idoso fique em situação de vulnerabilidade social. Lá eles fazem artesanatos, trabalhos com psicólogos e dança. Trabalhar com o idoso é muito gratificante. Quando você vê um sorriso do idoso, você vê a transformação de toda uma família, de toda uma situação. Às vezes o idoso chega no CRAS depressivo, entristecido, sem amizade, e ele sai de lá falando que não vê a hora de voltar, de tanta alegria que ele sente. Então é muito gratificante esse trabalho. E é desse jeito mesmo, viu? Eles adoram as atividades que realizam no CRAS. Para mim é maravilhoso. Tanto faz artesanato, como dança, como as reuniões. É muito, muito bom mesmo, é muito importante. A gente encontra com os amigos, né? É um dia que a gente passa muito, muito divertido. Eu gosto de ir na sexta-feira, tem a dança que nós temos aqui. Gosto de ver as palestras que tem lá. São palestras muito boas, referentes a idoso, referentes a vários assuntos. Muito bom. Quando eu perdi meu filho, Silval, eu fiquei dentro de casa um ano fechado, de tanta tristeza. E eu encontrei a felicidade e a alegria no CRAS. É onde eu encontrei tudo que eu perdi, que ficou para trás. Realmente foi uma manhã de muita diversão e descontração.